Olá, boa tarde. STF forma maioria para condenar primeiro réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Justiça de Minas determina bloqueio de até 50 milhões de reais dos sócios da 1, 2, 3 milhas. E ainda, brasileiro capturado nos Estados Unidos volta para o banco de dados da justiça americana. Está no ar o JP Agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de 99 reais. O Supremo forma maioria para condenar o primeiro réu por envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Comigo, com todas as informações, está Tarsis Duarte. Tarsis está comigo. Tarsis, boa tarde para você. Oi Marina, boa tarde para você também. Boa tarde a todos que nos acompanham. Os ministros ainda não decidiram por quais crimes esse réu deve responder e qual vai ser a pena. O réu é Aécio Lúcio Costa Pereira. O sexto voto foi do ministro Luiz Roberto Barroso. Para Barroso, a democracia correu risco real. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou para que Aécio Lúcio Costa Pereira seja condenado a 17 anos e 6 meses de prisão. O ministro concluiu que ele cometeu os seguintes crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Já a defesa afirmou que não houve participação do réu. O advogado reforçou que o caso deveria ser analisado pela primeira instância da justiça. Além disso, afirmou que o cliente está preso sem contato com a família que não pode visitá-lo por não ter sido vacinado contra a Covid-19. Marina? Obrigada, Tarsis, pelas informações. E o brasileiro Danilo Cavalcante, que foi capturado pela polícia dos Estados Unidos, mudou de aparência durante os 14 dias em que ficou foragido. A foto divulgada pela polícia e pela imprensa americana, assim que Cavalcante conseguiu fugir da prisão, mostrava ele com os cabelos bem curtos e usando barba e bigode, visual de quando foi preso pela primeira vez. Durante os dias de fuga, ele foi filmado por câmeras de segurança e as imagens revelaram uma mudança de aparência, uma estratégia para despistar a polícia. Ao ser preso novamente, Cavalcante foi fechado e sua foto de detento foi atualizada. O brasileiro foi encaminhado para um presídio de segurança máxima, onde vai cumprir a pena de prisão perpétua pelo assassinato da namorada, com quase 40 facadas em frente aos filhos dela, em 2021. E a Justiça de Minas determina bloqueio de bens dos sócios da 1, 2, 3 milhas. Rafael Ribeiro vem com a gente e nos traz todas as informações. Oi, Rafa, boa tarde para você. Oi, Marina, boa tarde para você e a todos que acompanham o JP Agora. E a decisão veio através do Ministério Público de Minas Gerais e serão bloqueadas cerca de 50 milhões de reais. E esse bloqueio deve ser feito, então, nos bens e valores dos dois sócios da 1, 2, 3 milhas. O Ramilo Júlio Soares Madureira e o Augusto Júlio Soares Madureira. E da Novum Investimentos. O Ministério Público de Minas Gerais informou em nota que o montante a ser bloqueado corresponde a cerca de 1% do faturamento estimado da 1, 2, 3 milhas em 2022. E que o bloqueio tem como objetivo garantir minimamente a devolução dos recursos investidos pelos consumidores lesados. A decisão determinou que os réus sócios administradores sejam intimados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem um número de contratos celebrados que tiveram seu cumprimento suspenso e o valor aferido com as referidas contratações. Sobre a pena de fixação de multa diária, cabe recurso contra o processo. Marina, nós procuramos a 1, 2, 3 milhas e a defesa dos dois réus. Estamos aguardando uma resposta. Marina, como você? Obrigada, Rafa. Boa tarde para você. E termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto às 13h25 da tarde com mais informações. Até lá.